Segundo o veterinário Pedro Gabriel, algumas vacinas são essenciais para os pets. Porém, o que pouca gente sabe é que existe uma vacina contra o coronavírus. O vírus que atinge os animais é completamente diferente daquele que contagia os humanos, conforme explica Pedro Gabriel. No caso do cão, ele tem o coronavírus específico do cão. É um coronavírus que não passa para os humanos nem para outra espécie. Passa para eles, é uma transmissão entre eles. E nesse caso, nós temos uma vacina que confere a proteção contra o coronavírus, não contra o Covid, contra o coronavírus canino. Essa transmissão de cão para cão, como é que acontece? Ela acontece através de contato direto de um cão contaminado com um cão sadio, pode ser através de fezes contaminadas ou através de correntes de ar. Sintomas, geralmente, o animal com coronavírus canino, ele apresenta vômito, diarreia, o animal fica mais prostrado, apresenta uma febre e falta de apetite. Bem, as vacinas sobre as quais o doutor Pedro Gabriel se refere são essas aqui, a V8 e a V10. Todas elas são destinadas à aplicação de cães. Doutor, deixa você falar sobre as duas, o que uma faz, o que a outra faz, a importância de elas serem aplicadas nos animais. Sim, qual a importância? Que elas conferem proteção contra sinomose, parvovirose, coronavirose, leptospirose, adenovírus e hepatite C. Então, essas são as doenças que elas conferem proteção, que são doenças graves para os animais. Então, o animal imunizado, ele já não vai ter o risco de ter essas doenças, só se o animal tiver algum problema com a vacinação. Às vezes, o animal não produzir um anticorpo suficiente para conferir proteção, ele pode se contaminar, mas isso é um pouco difícil de acontecer. A diferença entre uma V8 e uma V10, são duas cepas a mais de leptospirose que tem na V10 e que não tem na V8. E a idade dos cães? A idade. Eles podem ser vacinados a partir de 45 dias de idade. Como dependendo do caso, a gente pode começar até com 30 dias. Isso vai depender de várias coisas. Se o animal tomou o colostro da mãe, se foi um animal de rua, que foi encontrado na rua, a gente pode começar até com 30 dias. Mas o correto é começar com 45. E não tem uma idade. Ah, o animal tem 4, 5 anos, não precisa vacinar. Sim, o animal tem que ser vacinado. E até quando ele vai? Até o último dia de vida dele, ele pode ser vacinado. Estamos aqui com a Fabiana, tem o Nick aqui no colo. E está com uma receita aí, ele acabou de passar para uma consulta. Fabiana, vacinação. Todo mundo está esperando a vacina da Covid, mas ninguém está falando na vacinação dos animais. Você vacina o seu? Vacino. Agora, inclusive, eu vou ver com o Pedro que já deve estar na hora de vacinar. Eu tenho esse mais 3. 3, então, são 4 vacinas. 4. E você leva religiosamente vacinados. Isso, eu trago sempre aqui com o Pedro, a gente vacina eles. Importante isso, né? Muito importante, com certeza. E a Covid, você foi já vacinado ou não está na sua idade? Eu tomei a primeira dose, né? Porque eu sou farmacêutica, eu tomei a primeira dose, agora em maio eu tomo a segunda. Para tecnorizar você e também os animais, né? Isso, com certeza. Tem que cuidar, né? Então, você sabe da importância da vacinação, né? Sim, com certeza. Ah, tem que tomar, né? Não vejo a hora que todo mundo toma, né? Para os humanos e também para os cães. Com certeza. Para os animais em geral, né? Em geral, para todos eles. Tem que cuidar, né? Tem que ter amor. O Nick está há quanto tempo com você? O Nick tem 7 anos. 7 anos? 7. E parece jovem ainda, né? É, parece jovem. 7 anos é um cachorro adulto, né? Isso, adulto. Jamais para idoso, quase, né? Bem, nós vimos que a vacinação em animais também é igualmente importante. Nos humanos, né? Quando eles são vacinados, tem que preencher uma carteirinha para fazer o controle. E com os animais não é diferente. Aqui estou com a carteirinha de um dos animais, né? Que se tratam, né? São acompanhados aqui pelo doutor Pedro. Doutor Pedro, carteirinha, né? Para animais. É tão, né? Importante quanto a carteirinha para os humanos, né? Com certeza. Porque ali vai falar quando a vacina venceu. Se o animal ficar muito tempo sem vacinar, nós temos que começar o protocolo novamente vacinar. Então, é sempre importante ficar com a carteirinha em mãos, num local que é de fácil acesso, que muitas pessoas acabam perdendo, para a gente não perder a data da vacinação. Geralmente, a dose anual é a cada um ano. Acabou o esquema vacinal, a cada um ano esse animal tem que tomar uma nova dose da vacina. Doutor, com essa pandemia da Covid-19, né? Houve falta de vacinas para animais? Tem uma relação entre uma coisa e outra? Quando começou a ser produzida a vacina humana, nós tivemos um pouco de falta de vacina, por causa dos insumos, né? Que eles são bem parecidos para se fazer uma vacina. Mas agora já está normalizando tudo, em questão da vacina veterinária. Agora, a carteirinha é importante, principalmente quando vai doar um animal, né? A pessoa que está doando, doa o animal, caso ele tenha sido vacinado, vai com a carteirinha para o novo dono ter o controle, né? Com certeza, para o novo dono ter o controle, até quando você vai fazer uma viagem de um estado para o outro. Às vezes, se a polícia parar você na estrada e você estiver com o animal, você tem que apresentar essa carteirinha. Eles vão pedir a vacina de raiva, tá? Mas se não tiver, às vezes, eles podem cancelar a viagem e fazer a apreensão do animal por ele não ter a vacina de raiva. Doutor, ter um animal em casa também não é tão simples quanto parece, então, né? Não, não é simples. Tem que dar vacina, tem que fazer vermicida, tem que ter um acompanhamento com o veterinário, pelo menos a cada seis meses, para ver se não está acontecendo nada. Ração, o bem-estar desse animal também, um banho, às vezes, também vai fazer bem para ele. Tem que fazer um acompanhamento correto com eles, para a gente evitar as enfermidades. Ração, o bem-estar dessa diferença.